Você vai acordar se olhar no espelho E aí vai cantar Que não consegue esquecer E quando se tocar que não tem volta Você vai querer voltar, faço uma aposta Vai sentir por dentro tão vazia Vai ver que era feliz e não sabia Vai sobrar espaço nessa cama Mas vai faltar alguém pra dizer que te ama Mas mesmo ele tendo mil defeitos Ninguém te completava como aquele sujeito Oh 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 Amém.